Endereçando a questão que você formula, dizer que é muito difícil, é praticamente impossível haver uma inversão na última semana de uma eleição em segundo turno. As pesquisas dessa semana, todas elas, assinalaram na média um avanço, uma recuperação da margem do ex-presidente Lula sobre o presidente Bolsonaro. Na média das pesquisas, das principais pesquisas divulgadas até agora, a diferença de Lula sobre Bolsonaro em votos totais é de 5,8. Essa diferença era menor na semana passada, era 5,2. Então, abriu aí 0,6, que arredondado significa um ponto, é exatamente esse movimento que nós vimos na pesquisa de Datatura. Óbvio que nós temos ainda o debate essa noite. O debate vai ter alguma influência, sim, nós vamos saber o desfecho dele, mas eu não acredito pela história da influência de últimos debates em campanhas que ele venha a ser decisivo. A última vez que um debate influenciou, de fato, o resultado das urnas foi em 2006, Fabiola. O que eu ia perguntar ao Lavareda, Fabiola, é se ele considera que agora, no segundo turno, aquela perspectiva de abstenção e a possibilidade de ter uma leve subida na abstenção, se ela foi atenuada como efeito de influência sobre o resultado da votação depois que foram liberadas as prefeituras e os governos estaduais para pagar a passagem do transporte público do eleitor. Essa medida, adotada por um grande número de prefeituras no Brasil todo, ela com certeza vai contribuir para que a abstenção não se expanda muito do primeiro para o segundo turno. Ainda assim, é plausível, nós supomos, que a abstenção deva evoluir perto de um ponto percentual, um pouco menos, tal como ocorreu em 2018. Agora, as pesquisas desse segundo turno, elas já levam em conta a abstenção do primeiro. Como foi uma eleição recente, são computados os votos, ou seja, o comportamento eleitoral dos entrevistados no primeiro turno e é esse fato, juntamente com a realidade de que você não tem agora voto estratégico, voto útil, ou seja, não existe voto útil do Lula ou Bolsonaro, é uma disputa binária. Tudo isso contribui para que as pesquisas no segundo turno, elas se aproximem bastante quando não coincidam, isso no histórico das seis eleições anteriores, nas quais houve o segundo turno, ou coincidam ou se aproximem bastante do resultado, sobretudo em termos de votos válidos. Obviamente, essa abstenção vai se abater agora também sobre os candidatos. Ela vai retirar um pouco mais votos de Lula do que votos de Bolsonaro. Essa pesquisa, por exemplo, recente, ela aponta Lula com 49%. Lula não vai ter 49%, que é praticamente metade dos eleitores do Brasil. Seria alguma coisa equivalente a 78, 75 milhões de votos. Não terá isso. Uma parte disso vai ser assimilada, por assim dizer, pela abstenção. Fabiola, nós estamos falando de um debate que ocorre a 48 horas da eleição. Então, os candidatos precisam falar para 7% do eleitorado. Cada um já tem o seu eleitor cativo. Não adianta ficar utilizando, desperdiçando o tempo desse debate para falar para esse eleitor É preciso conquistar os 7% que ainda não decidiram o voto. Nesse contexto, o Lula está chegando ao debate com a campanha muito mais ajeitada, muito mais aprumada do que a campanha do Bolsonaro. O Lula tirou a última semana para corrigir os equívocos que ele vinha cometendo durante a campanha. Na segunda-feira, ele teve um encontro suprapartidário no Teatro da PUC, em São Paulo, em que ele, reunido com esses não-petistas intelectuais, economistas, políticos, ex-ministros do Supremo, um contingente de não-petistas que se agregaram à sua candidatura, O Lula prometeu a essa gente toda que vai fazer um governo que vá além do PT. Não será um governo do PT, disse ele. O que ele está fazendo com esse gesto? Ele está acenando para esse eleitor que não vota no Lula porque tem aversão ao PT. E ele termina a semana, às vésperas desse debate, levando à vitrine uma plataforma com 13 pontos. Então, quem torcia o nariz para o Lula porque ele estava como que pedindo um cheque em branco, olha para esses 13 pontos, não chega a ser nenhum documento com definições, mas são ali 13 pontos interessantes. faz um aceno para a responsabilidade fiscal, faz concessões muito nítidas à Marina Silva, na área do meio ambiente, e a Simone Tebet, incorpora ideias da Simone Tebet, que aderiu à candidatura dele no segundo turno. De novo, o que é que o Lula está fazendo com esse documento? Ele está, de novo, novamente, acenando para os 7% do eleitorado que ainda não definiram o voto. E, do outro lado, você vê a candidatura do Bolsonaro meio sem rumo. O Bolsonaro reduziu a perspectiva de virar votos quando ele expôs os seus pendores para virar a mesa. Então, para se esquivar dos planos radioativos do Paulo Guedes, de reajustar salário mínimo abaixo da inflação, de impedir a classe média de descontar despesas médicas e hospitalares no imposto de renda, para desviar das granadas do Roberto Jefferson no final de semana, o Bolsonaro jogou no ventilador um complô imaginário do PT com o TSE, com emissoras de rádio, para sumir, para fazer desaparecer inserções da sua campanha, inserções publicitárias da sua campanha. Então, veja, um está com uma agenda voltada para esse eleitor indeciso, os 7%, e o outro está rodando em círculos dentro da sua própria bolha. Essa alegação de que a campanha do Bolsonaro está sendo prejudicada por um complô radiofônico, pelo radiolão, isto só anima a militância bolsonarista. Um eleitor indeciso que olha para essa confusão e fala, bom, nesse barco eu não pulo. Então, veja que as duas campanhas estão com vibrações distintas, e as vibrações do Lula, na reta final, elas se sintonizaram com o eleitorado indeciso. E as vibrações do Bolsonaro, em sentido inverso, se distanciaram desse eleitor, Fabiola. Um eleitor que ele vinha conquistando na semana passada. Havia um movimento gradativo, lento, de ascensão do Bolsonaro. Esse movimento foi interrompido. Uau!